Então esse era o medo nosso grande. Grande físico? É. Agora a gente já está bem na frente do Renault. Quantos quilos estava? Puts, agora 125. Você subiu no primeiro com 128? 129. Ele foi caindo 2 quilos e 2 quilos para o Renault. O quanto você acha? Acho 122 aqui, né? Bem mais seco. Está dando na perna de todo mundo. Eu já estava ansioso, agora esse desgraçado lá na UPA vai ser demais. Vamos lá incomodar os caras mesmo, eu não estou nem aí. Mas o risco dele não foi piorando conforme ele foi competindo. Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Pega todas as barrinhas que tiver aí. Vou levar todas. Foi na conta do Donaire agora. Vai, me dá um salve pra galera aqui. É nóis. Valeu, valeu. Um beijo pra vocês. Tá, é, meeting de nutrição esportiva. Então está toda a galera lá, está o Idle, está o Iago. Tá rolando evento. Estante está bombando lá, cara. Tá muito legal. Eu estou com 50 mil. Eu compõe o meu, que delícia. Tá bem? Parabéns, gente. Não te vejo mais, hein, Phil. Os caras minha banda vira internacional do nada, porra. Você não é gringo, mano. Você quer saber dos gringos? Das gringas? Por enquanto não está funcionando mais não. Tudo bem? O Brunão é o físio da galera que compete no Olympia na Europa. Opa, tudo bem, Nando? Vai liberar a carcaça do rapazinho aí. Já tem seis semanas fora de físio. Já começou? Não, mas agora... Tá tudo torto. Tudo torto. É que eu estou batendo forte, com bastante mobilidade todo dia. Fazendo uma hora de mobilidade todo dia, aí melhorou pra caralho. Segurando o físico? É. Agora a gente já está bem na frente lá do Renault. Quantos quilos está? Puts, agora 125. Você subiu no primeiro com 128? 129. Ele põe dois quilos e dois quilos para o Renault. Você vem com quantos, você acha? Ah, acho 122 aqui, bem mais seco. E é mais condicionado. É. Esse foi o feedback, né? O Thales gostou muito difícil do Renault um pouco mais. Porque eu evoluí do que ele pediu. Chegou um pouco mais de detalhe. Aí nós chegamos com mais detalhe ainda. Ficou muito bom. E agora é montei. E agora você vai subir dois dias seguidos, né? É. Experiência diferente, né? E eu acho que vai ser bem melhor pra mim. Vai ter mais tempo a gente pensar se der alguma coisa. Melhorar a estratégia. Então eu estou bem sossegado. Tá de boa? De boa. Tornando bem? Tornando bem. Só continuar, bonitinho. Foi de boa ficar esse tempo pensado? Bom pra caralho. Ah, ganha muita maturidade, né? E se virar pra trocar ideia com a galera também. Vai embora. Até fiz uma... Falei, Bruno, agora. A gente tava no primeiro dia que o Flex foi me receber lá na Dragons. Ah, eu vi. Daí ele me chamou. Eu fui na sala do meu escritório dele. Tinha uma pausa do podcast dele. Eu comecei a falar com ele. Você fala inglês sim. Você tá mentindo pra mim. Senta aí. Vou fazer participação agora. Falei, não, galera. Senta agora aí. Vai. Aí comecei a trocar ideia. Chamei o Luiz Antônio. O Antônio sentou. Aí começamos. Não, só 10 minutinhos. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. 30 minutos ao vivo de inglês. Assim que vai deixando você ficar bom. 30 minutos em inglês, sem ninguém. Fui falando da preparação da Itália, de UK, de Reno, a expectativa pro Olympia. Fui embora. É, no passado a gente tava sentado no Olympia lá. E tava na segunda fileira aí. Eu falei, Bruno, e aí? Vai criar conteúdo? Ou vai focar em competir? Ele, ah, eu acho que eu vou ficar um pouco criando conteúdo agora. Aí depois... Depois eu vejo o que eu faço. Aí foi, passou em categoria e subiu a Open. Aí ele olhou na minha cara e falou, puta que pariu. Eu gosto dessa porra aqui. Eu quero estar nessa porra aqui. Eu quero... Então, vamos trampar pra isso. E foi mais rápido, né? Até do que a gente... Imaginava. Você falou ainda. Você falou, você vai me vendo essa porra aqui. Ah, eu acho que agora com esses últimos resultados motivou pra seguir forte, né? Acho que... Agora virou uma chavinha. Você viu que sua vida mudou de repente, né? Tudo nada. Vai ter essa primeira experiência de subir aqui, né? E depois ter um ano inteiro pra 25 ser realmente o ano, né? Exatamente. Fazer um off mais consistente. Na verdade eu fiz off, né? Sai de uma... Da loucura que a gente tava de gravação, de tudo... A gente fez seis semanas, né? Seis semanas. Cinco semanas. Fazer um dia de trabalho. Nem tava começando a trabalhar off direito ainda. E já estamos em conta. E a única open representando na história a integral médica, né? Isso. Representando a integral médica, né? É assim no Olimpia. O primeiro open a pisar no Olimpia pela Darkness, pela integral, vai ser o Bruno, né? Bora. Não, vai ser... Vamos dar um show pra essa rapaziada aí, daquele jeito. Bater na perna de todo mundo. Eu já tava ansioso. Agora ver esse desgraçado lá na open vai ser de mão, velho. Vamos lá incomodar os caras mesmo. Eu não tô nem aí. Você vai lá na primeira fila, Cristiano. A open é só no palco principal. É, só no palco principal. Baixo. Bem baixinho, Carmo. E até alguns dias já. Bem pouquinho. Mas eu ainda vou mandar atualização. Pra saber o que a gente vai comer. Eu tô em jejum ainda. Normalmente o cardápio muda todo dia. Treino perna hoje. Último treino. Bem de boa. Só com mais conexão mesmo. E como o show é sexta e sábado. E hoje já são sábado. Eu preciso desse tempo pra poder descansar a perna. E eu não puxo tanto. Como tô vindo de desgaste, né? Das outras competições. A gente vai fazer mais um trabalho de perna completo. Quadríceps posterior. Três exercícios pra cada. Dois. Mais cadência. Pico de contração. Só pra estimular ali. E mantei a perna cheia. Não sei lá. Dessas crianças aí que eu trabalho. Bruno, em finalização lá. O que você fez de diferente? Só fome mesmo. Mas você não carbou, né? Nessa última, né? Só puxou e comeu pouco cargo, né? Como se fosse um dia normal, né? É. E daí a água você super hidratou? Não, mantei também. Essa semana inteira com cinco litros. Você lembra que uma vez a gente tava trocando ideia. Eu falei pra você assim. Cara, eu tenho visto os open não fazer finalização. Os caras mantêm dia normal. Só sobe um pouquinho e desce. Coisa de diurético. É isso. Porque senão você corre muito risco de jogar o físico fora. É. Fazer proteína alta. Geralmente a finalização ela dá um processo. Ela adianta o físico. Só que você corre o risco de estragar também. Essa manipulação de água e de carboidrato. Então, às vezes a gente olha o físico. O cara tá bom uma semana antes. E daí no palco não ficou bom. Mas por quê? É coisa de finalização. Aí o cara faz teste, entendeu? Então você vê no primeiro. Ele tava bem full. Aí no outro ele já veio mais dry. Aí fui ver o que eles estavam fazendo. Não tava carbando muito. No outro mais dry. Então o que que a gente fazia antigamente? A gente depletava o físico do cara total e enchia o cara de água. Aí depois você vinha carbando e vinha abaixando essa água. Isso é uma preparação convencional. E daí você mexe essa quantidade de sódio. E daí você vê que às vezes dava muito certo. Mas podia dar muito errado também. Às vezes você vê o cara que já tá bom. Que nem o jeito que ele tá. Já tá bom. A gente foi olhando ele lá no CT. Ele já tava bem sempre. Dava pra ver. Cara, se fizesse uns ajustezinhos de pele. Já tava bom. Então foi isso que eles fizeram e deu muito certo. É um pouco o que eu pretendo fazer com o Vini. Entendeu? Nessa finalização. Você já vê. Vai vendo o físico dele. Já vê o físico no baixo carbo. Vê no alto carbo. Você faz um ajustezinho de água. Sem precisar. Se o cara tá pronto, não estraga. Fica... Fica bom. 5,6. Um cara de... 128 quilos. Pouquinho né. Carbo né. 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz. 200. Depende muito do dia. De como amanheceu. Acorda, atualiza e aí recebe cardápio. Bruno no off ele chega a bater uns 130 e quase 140 quilos. 140 quilos. E agora ele pretende 122 também. Mas ele subiu com 128 no primeiro. Quando ele falou o peso que ele subiu no primeiro. Ele falou, cara, meu peso tá 128. Eu falei, 128 é muito peso. E na hora que ele tava no palco, realmente transpareceu que ele tava com 128. Então ele tava muito bom. É um físico que ele sabe que se ele... Ah, esse campeonato aqui os caras gostam de caras maiores. Ele sabe que ele pode chegar. E agora ele viu o físico dele mais dry um pouco. E dá pra ele puxar mais dry ainda. Entendeu? Porque vai fazer. O físico dele não foi piorando conforme ele foi competindo. O físico dele foi melhorando. Entendeu? Por quê? Acredito também porque a preparação dele não foi tão longa. Então, se ele tivesse feito uma preparação de 20 semanas pra primeira competição. Pode ser que agora ele já estaria cansado, todo fodido. Entendeu? Então esse era um medo nosso grande. Dele fazer muitas competições e piorando o físico. Mas não. Foi melhorando o físico. Vamos lá? Aham. Aí você me paga. Não tá? De ajuda também. Fechou. Tá? Até quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira e quinta descansa. A gente faz um cargo ali na quinta-feira. Sexta, porrada. Sexta é prévia. Sábado final. Sábado final. E é guerra. Cinco dias só de quatro dias de treino. E fazendo essa última reta final de manipulação. Mas sempre agradecendo todo mundo que acompanha o trabalho. Integral Médica Dark. Tá todo mundo agora juntos aí. É um show mais importante da minha vida. Então agradecendo também todo mundo que acompanha o trabalho aí do Brasil. No mundo inteiro. Energia positiva. Obrigado pelo carinho. E vão acompanhando aí que a gente vai produzir bastante pra vocês aqui na Olímpia.